É Tiriri, a dança do Tiriri É Tiriri, a dança do Tiriri Dinopia no meu esperta faca, mata faca, checa faca É Tiriri, a dança do Tiriri 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 Amigo até que abulua, amigo ala de ponso Amigo a nas nem ponso Amigo até que abulua, amigo ala de ponso É Tiriri, a dança do Tiriri 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 É Chilili É Chilili É Chilili O que é isso? Ataça do tiririrui Ataça do tiririrui Ataça do tiririrui